No começo a gente tentou segurar um pouco o ímpeto da equipe do Santa Fé, por se tratar de eles estarem jogando em casa. A gente sabia que eles iam tentar pressionar nos primeiros 15, 20 minutos. Infelizmente acabamos sofrendo o gol e aí a gente teve que ir buscar o resultado. E aí com isso a gente conseguiu repetir o padrão que a gente vinha repetindo antes. Acho que a cobrança parece que o time perde, né? Aí vem as críticas e coisas, mas é normal, jogando Corinthians, a cobrança é muito grande. Mas mudou muita gente, cara. É difícil avaliar, as características de jogadores são diferentes. Só que a gente joga num time de massa, num time de cobranças e se está pronto ou não a cobrança vai vir automaticamente. Dizem que um tempo ideal para se formar um time chega a oito meses, um ano. Mas a gente não tem esse tempo, eu não tenho esse tempo para poder me acostumar. Mas eu me sinto bem, é só um ajuste ali de posicionamento. É bobagem, eu vou me virando e vou aos poucos mostrando a minha capacidade. Eu acho que a equipe já se demonstrou muito forte dentro de casa. Então acho que se a gente conseguir manter esse ímpeto dos resultados dentro de casa, isso pode nos favorecer, principalmente por se tratar de entrar no...